Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo exercícios de receptores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considere os gráficos a seguir. Eles representam, respectivamente, as curvas características de três elementos de um circuito elétrico. Um gerador, um receptor e um resistor. Então, ele quer que a gente marque na ordem quem é esse gráfico, quem é esse gráfico, quem é esse gráfico. A gente pode pensar assim, olha só. Todos os três gráficos são lineares, então a gente pode dizer que é uma função afim. Então, o primeiro gráfico, a gente pode analisar o seguinte. Como é uma função linear crescente e não passa pela origem, esse cara aqui é um receptor. O segundo gráfico que a gente tem é esse aqui. Note que a DDP está diminuindo à medida que a corrente elétrica vai aumentando. É também uma função linear decrescente. Então, isso aqui representa um gerador, por exemplo, uma pilha que está diminuindo a sua DDP. Beleza? E, por último, a gente tem esse gráfico aqui, que é um gráfico de função linear, função afim, que passa pela origem e vai crescendo. Então, é um resistor. Então, com isso, a gente tem o quê? Receptor, gerador, resistor. Então, vamos lá. Essa aqui não é, essa aqui não é. Eu fico entre essas três. Então, aqui está receptor, beleza. Gerador, beleza. E resistor. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza? Beleza?